Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, vamos estar vendo uma gameplay de um joguinho do Super Nintendo, né? O Clock Tower, um joguinho do estilo Point Click. Eu ia fazer a narração dele aqui, mas acabei achando uma versão dublada. Então vamos só jogar, né? Belezinha? Game Start. A história de uma garota que foi adotada aqui, né? Junto com outras meninas. Beleza, aqui ela está preocupada porque o lugar aqui é meio sinistro. Mácar. Mácar. Aqui é a mansão, né? Está reunido aqui os três amigos. Para começar eu tenho que conversar com cada um deles, pelo menos duas vezes. Parece que ela está em busca do pai dela, né? Beleza. A mulher está demorando, ela vai ver o que aconteceu e aí o jogo começa. A mulher está demorando, ela vai ver o que aconteceu e aí o que aconteceu. E você tem que voltar no salão principal ali. Eita, todo mundo sumiu. Eu vou acender a luz aqui porque eu sou medroso. Bacana, né? Bom, tem uns botõezinhos aqui de correr. A gente aponta ali com o mouse. A porta está trancada. Bom, lá para cima eu sei que não tem nada. Então vamos começar aqui. Bom, essa entrada aqui tem uma peça. Eu vou pegar depois. A gente pode estar olhando na janela, ó. Eita. A floresta eu não esperava. Bacaninha. Esse jogo é legal porque as peças, os objetos, para você poder desvindar os mistérios, eles ficam trocando de lugar, né? Dependendo do que você faz. Por exemplo, aqui, eu vou acender a luz. Aqui tem uma caixa e dentro dessa caixa tem uma chave. Ó, já não tem a chave. Então eu vou ter que abrir as portas seguindo outro caminho. Ligar a TV aqui. Algumas coisas bobas assim você tem que fazer, senão não progride no jogo. Ou o cenário muda, né? As posições das peças também mudam. Vou dar uma olhada aqui na janela. Está escuro. Que horas são agora? Bom, eu estava anoitecendo quando ela estava entrando. Vamos verificar essa porta aqui. Deixei a TV ligada. Um quarto. Eu vou verificar aqui os itens. Tomar cuidado para não olhar no espelho, porque senão você morre. Pegou um perfume. E pegou uma foto. Pelo menos está vendo ela, né? Dois bebês, duas crianças. Vamos seguir. Bom, continuar seguindo aqui para a esquerda. Aqui tem um banheiro. Eu tenho a opção de enfrentar o inimigo aqui. Ou na outra sala. Vou escolher aqui, dessa vez. Acender a luz aqui. Não funciona. Beleza. Também dependendo do que você faz, o final muda, né? Desse jogo. A gente viu que tem quatro pessoas ali. Eu acho que o melhor final é quando todo mundo está vivo. Eita. Um já era. Um já era. Um já era. Um já era. Fugir, continuar, continuar verificando a casa Vamos lá em cima Enquanto está tocando a música assim, ele está te perseguindo Então você pode acabar encontrando ela em outros lugares Essa moça aqui é uma personagem de cinema famosa E o pessoal usou a imagem dela, não sei se pagaram direito Mas eu acho que não Aqui está trancada Trancada também Dá para ver os passos dele Ele está perseguindo ainda Bom, eu vou entrar aqui Aqui eu tenho que pegar esse objeto, senão já era Olha ele Eita Ah é, vai explodir agora E você também tem que fugir Porque Senão morre Fugir rápido ainda Veneno, né Uma inseticida Vou pegar mais um Joia, pegou Acendei a luz aqui Enquanto isso eu vou procurando Se tem mais algum item As vezes os itens aparecem em um lugar, no outro Então a gente tem que pegar sempre, né Sempre que tiver oportunidade Senão você tem que voltar aqui outra vez Aqui ela pegou uma corda Mais nada Eu tenho que empurrar a caixa para subir Mas primeiro eu tenho que saber Que aqui é alto É, agora sim ela vai pegar a caixa As vezes acontece isso Você tem que seguir a sequência, né Vamos ver o que tem aqui Que tipo de roupa são estas Pegou um manto negro Beleza, acho que é só isso Vamos embora A gente tem um joguinho De estilo point click também No nosso canal Só o pessoal dar uma olhada aí É o Estranha Aventura É um joguinho bem legal Mas eu usei umas fotos feinhas Na internet que eu achei Mas ficou legal Bom, aqui Eu tenho que verificar primeiro Para depois empurrar a caixa Senão ela não vai, né A gente tem que seguir a sequência lógica Aqui ela vai procurar Vamos ver se ela encontra alguma coisa Opa, achou a chave Essa chave é a chave que deveria estar na caixa Como ela não está lá Você tem que procurar em outro lugar Ela aparece aqui Assim acontece com outros itens Mas também muda o final Muda o inimigo E etc Bom, melhor final a gente já não vai fazer Porque um personagem já morreu Usei a chave West Já abriu essa porta A outra está fechada ainda A gente pode dar uma olhada Na janela Há um pátio lá fora É legal fazer esses textinhos Em jogos de ponticlique O problema é que o pessoal não gosta muito, né É difícil um jogo assim bombar Uma sala aqui com os manequins Ela vai apreciar aqui o manequim Esse manequim está usando o vestido O manequim está usando o vestido É bonito Eita Eita, desse lado Outra coisa legal desse jogo Antes do Playstation 2 Já tinha as actions Que você interagia, né Actions interativas Se você ficar bobeando aqui Você morre Tem que apertar os botões Então mistura a animação Como um jogo mesmo Você tem que estar interagindo Agora eu vou correr Tenho que fugir Porque o inimigo vai vir atrás de mim Dependendo da sala que você entrar Você é morto Então tem que ir para o lugar Para que ela se defenda Aproveitar e já continuar Com as minhas tarefas Ah, ele é aqui atrás Vou pular um buraco aqui Ah, essa foi da emoção Ela não se mexe Beleza Esse aqui eu não achei nada Nesse lugar Mas eu já vi Uma gameplay Que tem uma estátua Na mão dessa estátua Só que agora não tem Beleza Vamos entrar Vamos entrar aqui Nessa porta Ah, tem um segredo aqui Você tem que ir bem rápido Se você embaçar Um inimigo aparece Ali dentro daquela caixa Aí você vai ter que Dar uma volta Fazer um monte de coisa Então para a gente ganhar tempo Já vou ir direto Descobrir essa parede Aqui tem um segredo, né Na verdade Uma das tarefas dela Que é encontrar o pai dela Vai acontecer agora Aqui, abrir a parede aqui Vou usar essa madeira A gente só pode pegar Depois de olhar a parede Bacana Agora ela volta Eu tenho que ir lá de novo Oh, o que será que é aquilo? Acabei de quebrar Há uma sala No outro lado da parede Beleza Esse homem estava preso Aqui dentro Não conseguia sair Uma ficha médica Mary Bowles Aqui vai contar a história Uma maleta de médica Walter Simpson É o nome do pai dela Pois é Mais um que Está morto Tem uma parte Que ele também Aparece Lá onde ela estava presa 11 de 10 de 86 Faz três dias Que o doutor Walter Simpson Estou preso aqui Estou morrendo Mas antes Eu quero anotar isso Há duas crianças gêmeas Que são uma mácula A este mundo Quando a dama Ia dar à luz Dama Eu fui chamado A esta casa Ela teve duas crianças Não Dois diabos Quando nasceram Eles comeram Minha mão Estavam doentes E deformados Eles deviam ter morrido Mas estão vivos Eu deveria ter uma Respirar é doloroso O ar desta sala Já se foi Eles estão no berço Sobre a estrela Jennifer 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 E é corajosa Ela abraçou O cadáver Ali Beleza Não tem mais nada Nesta sala Vamos continuar E matar mais Que assim E salvar alguém Há alguns talheres aqui Bom Não tem mais nada Só ir embora Quero enfrentar O homem da tesoura Aqui não tem mais salas Vamos embora E agora Agora eu vou pegar a corda E vou amarrar aqui na estátua Não é sempre que você pode fazer isso Na verdade A gente pega aquela tábua ali E coloca nesse buraco Para poder ela passar Mas como aconteceu diferente A gente vai utilizar a corda Essa corda também aparece lá dentro Onde estão os talheres Beleza Vamos ver o que tem aqui embaixo Tem mais duas salas A sala do piano Bom Aqui tem O objeto que a gente veio buscar É um cetro E você pega o cetro Tem um tocadisco Tem um piano Para você tocar E tem esse Armário Para a gente verificar Mas se você ficar Embaçando Ou tentar mexer no piano Vai aparecer O bicho da tesoura Outra vez E a gente tem que enfrentar ele É bom evitar Para a gente ganhar tempo Vambora Belezinha Vamos ver o que tem aqui Ela sempre Para do lado oposto Que a gente quer ir É Aqui é a sala Que tem uns pássaros Eles fazem uns rituais Aqui Então A gente vai pegar Uma chave Que está escondida aqui Tem A cabeça De um corvo O cadáver De um corvo Há uma chave aqui Peguei a chave Da gaiola Os itens São É interessante As vezes Ele aparece ali No nosso mapa No nosso menu E as vezes não Mas Se você pegou Está com você Belezinha Agora eu tenho que Abrir a gaiola Para libertar o pássaro Ele está fazendo barulho Aqui Uma vez Deu um bug Aqui A menina Entrou ali dentro E não sai o mais Mas agora Eu consegui escapar Belezinha Pegou a chave Abriu a gaiola Espero que eu Ache a saída Também Bom Ela fez uma boa ação Aí Esse pássaro Pode salvar ela Em um dos possíveis Finais Aqui Os ratos Estão soltos Então Vamos embora Beleza Já passamos Nessa porta Vamos dar uma olhada Aqui nessa sala Essa sala aqui Tem uns entulhos E aqui não tem nada Mas vai ter uma sala Igual a essa Que vai ter Um objeto Que a gente pega É um truquezinho Para você ver A mesma sala E achar que não tem nada E passar direto Mas é claro Que essa porta aqui Não interage Tem alguma coisa Aqui dentro Provavelmente O final Vamos ver O que tem Nessa sala Parece que a porta Está trancada Essa aqui Olhar tudo A biblioteca E em algumas Versões A gente tem que fugir O bonequinho Da tesoura Aqui dentro Mas não nesse caso Vários livros técnicos A luz não acende Aqui não tem nada Mas tem um texto Que eu acho que é Obrigatório a gente ler Senão Ela não pega Um item Que tem lá na frente Ela tem que saber Um detalhe Tem que saber O que ela quer Antes de pegar Tem uma lógica Uma revista Os livros estão Organizados aqui Tem um buraco Eu acho que ela Morre aqui também Nesse buraco Se ficar mexendo muito Bom Vamos continuar Esse jogo é bem bacaninha E é facinho De fazer também Desde que Você tenha Os sprites Que é o problema Dos programadores Fazer desenho É desenhar Essa sala aqui É a sala dos troféus Parece que todo jogo De De terror Tem uma sala De troféu Ó Um coração Batendo aí Aqui não tem mais nada Vou deixar a luz Acesa A mulher A mulher matou Minha amiga Vou fazer Ela ter que pagar Uma conta de luz Bem alta Tá bom Vamos voltar Lá pra casa Quer dizer Nós estamos Dentro da casa Se a gente Vai voltar Pro outro lado Da casa Vamos ver Essa porta Aqui Ih Mais uma Não era pra ter Mexido nessa porta E o pior Que tá trancado Ainda Deixa eu dar uma olhada Aqui Aí Já tem mais uma A Anne Tinha esquecido o nome dela Minha melhor amiga Ela tá vermelha ali Mostra que ela tá com medo Um emocionado Aí Vamos Saímos No salão principal Quase né Na sala Sei lá Vamos pra esse lado Ela ainda tá vermelha Ela tá com medo Essa porta aqui Ainda tá trancada Bom Vamos olhar essa Beleza Essa sala aqui É uma cozinha Tem uma frigideira Aqui Tem uma pia Não tem fogão aqui Ou tá ali o fogão Bom Dentro da geladeira Tem um presunto Pegou um presunto Eu hein Um calendário A data de hoje Um perfume Não Bom Vou mostrar uma cena Aqui Os insetos Foge Foge Vou entrar E sair Uma técnica milenar E os insetos Sumiram Isso aqui Porque eles não quiseram Gastar memória Se salva na memória Os insetos Eles ficam aí Mas aqui começou Tudo de novo Vou utilizar O inseticida Que a gente pegou Lá em cima Vou matar eles Beleza Joia Agora aqui dentro Tem uma chave Uma daquelas portas Que estão fechadas Aí A gente vai voltar lá Beleza Aqui tem um segredinho Tem uma bebida Aqui Que se você mexer Duas vezes Ela ignora Mas na terceira Ela toma E aí Ela vai Desmaiar E alguém vai levar Ela lá Para um outro lugar Um lugar que eu tenho que ir Então eu vou tomar já Caiu Economizo uma caminhada Da minha cabeça Belezinha Ó Só que tem um bug Aqui na imagem Ou será que é porque Ela está achapada Mesmo Onde Bom aqui não adianta Tem que esperar A amiga dela Vim salvar Eu pensava que era um homem Mas não Espere um segundo Eu vou te tirar daí Lá vamos nós Agora saia daqui Antes que ela volte Ela quem Hã Rápido Jennifer Calma Que a mina Está lesada Ela também está verde É um bug mesmo Ixi Esqueci desse detalhe Mais um Morreu Agora eu tenho que pegar Essa madeira Rapidinho Senão eu também Vou morrer Eu vou castigá-la Ah é Não tome isso Coitado da mulher Só porque ela é um assassino Bom Eu sei que Eu tenho que abrir aqui Primeiro Então eu vou ficar desesperado Depois Essa caixa aqui A passagem Por aqui Beleza Está longe Está longe Uma piscina Ih O buraco que está aqui Não está mais Ah eu não quebrei aqui Agora vou ter que rodar pelo lugar Que eu abri Para cá Joia 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 Para onde Vamos Vamos Nos orientar aqui Ah voltou para o mesmo lugar Bom Agora eu tenho uma chave Vamos ver se eu abro Alguma porta com ela Essa aqui Abriu Uma chave de ouro Eu encontro A vilã aqui Em algumas versões E aquela moça loira Também ela morre E fica dentro dessa armadura Acendei a luz Vou dar uma olhada aqui Nessa O trífone tocando Parece que foi usado Recentemente Um pouco da bebida Ainda está na taça Mas o importante é Um Ah uma chave Então é só pegar a chave Chave de prata Vamos ver o telefone A linha foi cortada É um terror clássico Hoje em dia tem telefone sem fio Então essa piada não funciona mais Telefone sem fio Também já é velho O celular agora Vamos continuar Aqui eu já entrei Bom Agora eu tenho que achar A estrela Onde tem um beijo Achei que tinha um carro Ia até mostrar um final aqui Que ela foge no carro Mas dessa vez não apareceu Essa é boa E a chave está aqui A chave do carro Deve ser a chave de um carro Porque não tem carro nenhum Não há mais nada aqui Então vamos embora A gente seleciona com a setinha Acha o item Dá um clique E ela vai pegar É um point click Diferente É meio point click E meio você controla É um sistema bem legal também Bom A gente olhou uma porta Tem mais uma lá em cima Que está fechada E tem outra Na outra ala da casa Essa parte aqui eu já fui Vamos ver Vamos ver Essa daqui A chave de prata Usei a chave de prata Bacana Beleza Essa sala aqui Ela tem um ritual ali Que abre Uma passagem Daquela fumacinha Daquela fumacinha saindo E aqui se você clicar na estante Não acontece nada Você ainda não entendeu Livros com símbolos químicos São difíceis de entender Como é o cobre Tem alguma coisa Oculta aqui Atrás da estante Mas Para que eu vou olhar A não ser que eu olhe aqui Várias substâncias químicas Uma cadeira Há uma anotação aqui O tempo causará Aderência O relógio da torre E do relógio parou Agora ela pode empurrar A estante E revela ali o cetro Que a gente pegou Na sala do piano Tem que colocar ele Dentro do vaso verde Então eu tenho que Achar essa sala E fazer isso O mural retrata A cerimônia Seria uma sala Dentro desta casa? Com certeza Não está na Sala do residente Então vamos procurar Bom, eu sei que ela está Na outra ala Então aqui é uma passagem Para lá A ala oeste Bacaninha Para que lado? Vou tentar aqui Primeiro Ah, a escada Tem que ser lá embaixo Aqui em cima Eu já olhei tudo Ou quase Hum, local Para cá Para cá Bem rápido Aqui volta Para outra ala Toda vez que tiver Aquela barrinha Em cima da porta É aquela troca de ala Beleza Vamos pular essa Vamos aqui Parece que está trancada Parece que está trancada Beleza Vamos lá em cima Beleza Beleza Vamos lá em cima então Não vai Ah, não vai Ah, foi Tinha que olhar lá embaixo Isso Isso aí É, mas acho que aqui não tem nada Deixa eu olhar de novo a pintura Deixa eu olhar de novo a pintura Parece que foi pintada Parece que foi pintada Parece que foi pintada De novo Não De novo Parece que foi pintada Não Não tem estátua Nenhuma aqui Aqui a porta Para falar Onde está o cadáver Então vamos embora Não achei É, achei uma sala Que eu não entrei Aqui não tem muita coisa Aqui foi a janela De onde a moça foi jogada Foi por aqui Que a Anne Saiu voando O lixo está vazio Não tem nada aqui Alguns livros Manchas vermelhas Na escrivaninha O quadro de uma mulher De meia idade Quem acendeu Isto Ah, não tem nada aqui Ah sim, tem essa porta aqui Retrato de uma mulher Essa mulher Essa mulher me parece familiar Bom Vamos lá Vamos na porta Minha sala do palhaço É um grande boneco De palhaço Ah, uma chave É aqui Só que quando você pega a chave Aparece o bicho Bom, eu faço assim E ele não me mata Mas acho que deve ter um jeito melhor E ela morre E ela morre mesmo Aí, a venada Está errada Bom, estou vivo É uma cama de criança Está manchada E cheia de poeira Não é esta Não é esta Não é este o berço Que a gente tem que ir Deixa eu ver se a luz acende Não Vamos embora Bom, agora a gente tem outra chave Onde mais tem uma porta Trancada Tem aquela porta que não interage Ah, e tem mais uma lá embaixo Também Que também não abre Eu acho que é a última Desse lado Está acabando Ah, aqui Ou não Aqui É, aqui mesmo Parecida com aquela do mural Bom, aqui eu vou utilizar o cetro Vou colocar nesse vaso verde Que ele está na parede Aliás, ela está na mesma posição A gente vê que ela diminui de tamanho O Mega Drive não tinha essa capacidade Você tinha que colocar sprites menores Para dar a impressão de perspectiva Abrir um buraco aqui A gente vai descer Os itens ali não fazem nada Belezinha Apenas uma passagem A menina é corajosa Tem um cara ali com um manto E ela tem um manto também Opa, o cachorro não deixa Estranho que você tem que ir lá perto do cachorro Para poder vestir o manto Esse cachorro é meio cego Aí, vestiu o manto E tem que colocar o perfume também Agora o cachorro reconhece o cheiro Ele não sabe que sou eu Que ele é cego Deve ser porque está escuro Beleza Agora é só continuar Está com o perfume da mulher Da outra mulher Tem um despacho Aqui mesmo Aqui tem a saída Mas eu tenho que resolver Uma parada aqui Nessa caverna Ela tem que Seguir em frente Assistir um showzinho de teatro Que peça será que vai ter hoje E é isso É um bicho Enfrentar o mestre final Sem naves Sem armas Sem nada É o bebê Mas ela tem que fugir Subir esse morro aqui É machado Subir esse aqui Eita Agora Tem que apertar os botões Eu vou tentar de novo Que eu não salvo mágico Vai apertar aqui Bem louco Vamos ver se eu consigo Consegui Tem alguma caixa ali Isso pegou fogo Mas tudo bem Sai Maravilha Ah meu fogo é bom Desentegro É mulher vai ficar nervosa Bem Muita mulher vai ficar nervosa Dê Muita mulher vai ficar nervosa E agora vamos fugir da elevadora aqui e Y++, Y++, a gente faz o cenário tremendo bacana aqui se não me engano o primeiro não tem nada, o segundo você morre e o terceiro a gente prossegue ó, direto pro terceiro, dependendo do final que você fizer né esse segundo e o bicho a gente faz os mesmos movimentos mas ela vai sozinha ó, bom agora eu tenho que ligar o relógio e o guitarrista do ACDC, ele não gosta do som do relógio ah, quase beleza, os dois meninos aí foram pro saco bom agora é só ir embora, eita, chegou a mamãe tá prendendo lembrando ó, tem que apertar os botões a cena forte aí essa mulher saiu numa tranquilidade ah, isso aí eu vou te matar isso aí é erro de programação, esse texto tem que sair detalhe né detalhe né eita o gatinho aqui e é isso aí bem terminado aí o joguinho clock tower ao final bacana né o joguinho aqui eu não conhecia não eu vi aí na internet e vim direto pra jogar ele é isso aí galera espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima aí a gente vai continuar com mais programação na verdade aqui não é programação né mas o futuro será valeu o 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